Se tu me amas, a Deus suplica e não recebes, confiando que estás Em suas promessas, em sua moída, em sua vida, em sua vida, em sua vida Porque te amarte, oh minha alma, te coloque, perder da gravação Não tem caselo, em Deus espera, porque terceiro Jesus virá Não tem caselo, em sua vida, em sua vida, em sua vida, em sua vida Porque te amarte, oh minha alma, te amaste, oh minha alma, te amaste Que Deus abençoe a Deus Amém. Amém.